Fala tropinha, beleza? Está começando mais um vídeo com o Gagorrico Isso é meu tropinha E é isso aí Então eu voltei O Gagorrico voltou para arregaçar Vamos lá tropinha Quando você veio aí no título, na capa Eu vou responder aquele Privada Aquele, aquela Isso que é aquele Aquele é privada Não sei, com uma B4 Essa B4 aqui, ó Entendeu? Eu não sei se é forte porque A treme terra, né Que é bem maior assim, ó Explora, isso aqui é para Aquele é para subir bloco Essas coisas, entendeu? Então O que eu vou fazer? Eu vou subir no bloco Aí se dá certo Eu vou juntar umas 5 E vou tentar subir a cara privada Entendeu isso? Então Bom tipo de bloco aqui, ó Estou montando em cima dele aqui, ó E uma coisa Para falar, pessoal Se você é menor de idade Menos 18 anos Não faça isso em casa, beleza? Não faça isso em casa De jeito nenhum, beleza? Senão vai Vai feder, beleza? Ó, esse aqui é o bloco aqui, ó Um tesourinho aqui Sabe esse tesourinho Então eu vou pôr aqui Aqui, ó Vou pôr aqui, ó Aqui Vai voar cá Para todo lado Então, apia Vou esconder a câmera aqui Calma aí Vou lá acender E vou jogar, pessoal Tá muito bem, pessoal Tá muito bem Vai aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Take a sec Tá... Pega, mano. Vou vir... Nossa, mano, isso aqui... Nunca mais vou fazer isso de casa, nunca mais. Isso é louco, mano. E se... Cadê o bloco? Tá... Pega, o bloco virou. Tira o laço. Ih, ó. Meu Deus. Tem bloco pra parar onde? Cadê o bloco? Tem bloco pra lá na piscina, Drapinha. Não, Drapinha, sério. Eu vou pôr... Essa privada lá em cima, mano. Lá em cima, porque se pôr aqui, mano... Vai voar pro outro lado. Olha como é a privada. É nova, é nova. Dá pra cagar aqui, ó. Quer ver, ó. Dá pra cagar, entendeu? Então, Drapinha, vou pôr ela lá em cima, lá em cima lá, que é melhor, entendeu? Senão vai dar merda aqui, beleza? Então, já volto com vocês. Drapinha, voltei. A privada tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ela tá aqui. Mano, estourou muito, mano. Eu vou pegar a fita, que eu vou pôr umas... Vou pôr umas cinco, eu acho, né? Enrolar, né, pessoal? Uma vai dar. Uma cinco. Vai explodir de vez, fechou? Então, eu vou arrumar aqui, pra vocês verem como vai ficar. Vai ser uma aqui, ó. Vai virar cinco, beleza? Vamos lá, então. Propinha, voltei aqui. Mano, você é louco, mano. Que explodão da pega, mano. Mas não faço isso em casa, hein? Ó, pôr. Pê da trilha, pê da trilha, pê da trilha, pê da trilha, ó. Vamos aí. Ó, pê da trilha, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pôr aqui, ó. As bombas. E pôr ali. E mover o bagaço. Vou pôr aqui. Ó, eu tentei isso aqui, ó. Vou pôr aqui. Vou pôr uma. Ó, uma. Duas. Três. Quatro. Isso aqui tá queimado. Cinco. Seis. Seis bombas. Isso aqui vai explodir, pessoal. Tem seis bombas aqui. Será que vai explodir? Seis bombas? Vamos ver, né? Mano, vai dar uma explodão da pega, pessoal. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal aí embaixo, fechou? Mas não faça isso em casa se você for de menor. Beleza? Só pra ter de mente mesmo. Só pra você ver uma privada explodindo. Quem é ver uma privada explodindo? Ninguém. Só o cago rico. Então, bora lá. É. Vou ligar lá e não sai correndo. Beleza, trapinha? Mantiva no meu celular. Aí ferreu. Vamos lá. Vou pôr aí, trapinha. Tá correndo. Tá pega. Vamo aí. Tá pega. Poxa. Poxa. Fudiu não, sapo. Cara, turma de lá agora é de fudir. Puta que pariu. E agora eu vou ou não vou, mano? Caraca. Vamos lá. Vamos lá. Na fé de Deus. Não, pessoal. Não explodiu, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vou pôr outra de novo. Vamos lá. Vai fugir, vai fugir, mano. Certeza. Vai correndo, mano. Vai sair lá pra baixo. Tá pega. Tá pega. Tá boa. Vamos lá ver de pé, tropinha. Tá pego. Não fez barulho não, né? Tá boa aqui. Vamos ver se aqui voa. Aqui não. Não voa nada. Tá pego. Oxi. Cadê a privada? Cadê a privada? Tá pego, pessoal. Vamos aí. Olha. Isso aqui, ó. Olha a tampa ainda da privada. Mano. Explodiu tudo. Tem algum bicho que morreu? Olha, tem um bicho vivo aqui ainda. Olha. Bicho tava vivo ainda. Caralho. Olha. Mas só. Tá pego. O ferro. Mano. Cadê? Porque a privada tinha mais só. Aqui, ó. Tinha só isso. Será que voou da privada, mano? O que que é mais a privada? O que é só isso, privada? Mano, eu acho que a privada é... Acho que ela... Não sei. É isso mesmo que vocês sabem aí. Des... Entregou. Ela desentregou. Isso é louco, pessoal. Fui, ó. Caraca, mano. É, tropinha. Então... Foi isso, mano. O privado sumiu. Quem nunca viu a privada explodiu... Eu não vi no vídeo. Eu vou ver no vídeo ainda. Como a privada explodiu. Cama lenta pra vocês, beleza? Então, pessoal. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Que depois da manhã... Nenhum que mais. Viu o Gagurrico. Então é isso. Fui!